Hoje eu gostaria de apresentar uma solução de simulação rodando na borda e para isso eu vou utilizar o LiveTwin. A simulação vem acelerando o desenvolvimento de máquinas, linhas de produções e produtos. E aí que entra o LiveTwin. Com este software conseguimos importar com facilidade modelos de simulações de centenas de softwares de simulação, como por exemplo o Simulink ou o Amisim. Com o Industrial Edge e o LiveTwin, damos a resposta para implantar facilmente sensores virtuais e modelos de controles preditivos, entre outras soluções de simulação. Então pessoal, eu vou entrar aqui agora na aplicação e mostrar o resultado. O resultado está aqui na minha tela, mas só para a gente entender, esse aqui é o modelo matemático que foi gerado no Simulink e depois carregado dentro do nosso Edge Device, o nosso dispositivo de computação de borda dentro do nosso Industrial Edge. Aqui, então eu vou, dentro do meu ambiente de gerenciamento, eu vou navegar até esse meu dispositivo de borda, onde está rodando essa solução. Eu vou abrir aqui o nosso software LiveTwin, que é o nosso software para rodar essas simulações. Então, no caso aqui hoje, a gente está rodando uma simulação que foi gerada, criada no Simulink. Então, reparem que aqui eu já tenho uma simulação aqui rodando. Eu vou abrir ela aqui. E agora, pessoal, qual é a ideia dessa simulação? Então, eu quero criar um sensor virtual para me monitorar, para me passar as informações de vazão de uma bomba, de acordo com a velocidade dessa bomba. Então, aqui eu vou selecionar a velocidade da bomba, que é uma variável real, que eu estou coletando diretamente do nosso controlador, de um PLC aqui da Siemens. E essa aqui é a variável na qual a gente está gerando, que é a taxa de vazão dessa bomba, que é um sensor virtual que eu estou aqui gerando a partir desse modelo matemático gerado no Simulink. Então, aqui, pessoal, vamos lá. A linha azul, então, é a velocidade da minha bomba. E aqui, em laranja, eu tenho a resposta, a vazão que eu tenho dessa bomba, de acordo com a velocidade. Então, eu vou aqui mudando a velocidade e acompanhando aqui qual é a vazão que ela consegue me entregar. Beleza, pessoal? Então, aqui um projetinho de simulação, que foi construído no Simulink, mas rodando na borda e me possibilitando coletar dados em tempo real e aí ter uma simulação mais fidedigna. Tá bom? Valeu, obrigado!